O importante de cada laminação é lixar bem, tá gente? Tirar toda a pintura ou todo o gel Olha, dá pra observar meu dedo lá do outro lado, tá vendo? Observe que ficou bem lixado aí O serviço vai ser executado, é só um reforço, tá? Na área Observe aí os encanamentos Tudo bem protegido, tá? Todo cuidado é pouco Embaixo E na parte interna também o lixamento Deve ser muito bem executado Olha aí Lixado Protegido a área de laminação E protegido os furos aí Que dão acesso ao encanamento lá pra não entrar resina Parte de inox, tá? Ó Toda vedada Tira o que for possível, tá? Observe aí Tira o que for possível Pra não ter dificuldade Futura E não ter Mão de obra Demais, tá? Observe que ela Está toda no jeito Uma linda hidromassagem E é só Executar o serviço A laminação Já está sendo preparada As fibras já estão aqui A resina já está No jeito E é isso aí, pessoal Tomando todo o cuidado Executando o serviço com cuidado A gente tem resultados excelentes Beleza? Passa aí no canal Se inscreve Vamos juntos E até a próxima Se Deus quiser Esses são os cuidados Que deve ter na hora de lixar Valeu, rapaziada Obrigado Obrigado Obrigado.